Fala galera! Olá, olá pessoal! Tudo bom com vocês? Boa noite! Sejam bem-vindos! Mais uma transmissão ao vivo! Mais um mês! Já começando bem, já com acesso antecipado! Será, galera, que agosto vai ser o mês do desgosto? Ai, meu Deus do céu! Espero que não, hein? Já me bastou! Não, 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 não! Vamos mostrar jogos bons! Nós vamos mostrar jogos bons! Eu acredito! Pois bem, hoje nós vamos conferir o jogo em acesso antecipado. O jogo se chama Dead Age, como vocês podem ver aí na tela. Ele é da Silent Dreams, é uma desenvolvedora alemã. E eles também... os outros jogos que eles desenvolveram não são tão conhecidos, mas a distribuidora é uma distribuidora conhecida na Europa. É a Head Up Games. Eles distribuíram... Eu acredito que a distribuição que eles fazem é seja por lá apenas, né? Então, assim, eles distribuíram a Nikita, Pixel Heroes, Space Engineers, Elfloria, Bridge Constructor, Going Home, Game Dev Tycoon, a edição de 20 anos de aniversário do Another World, Basement Collection, Trauma, Dust Force, Frozen Synapse, Terraria, Limbo... Vários jogos, vários jogos, vários, 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 vários jogos. Restamos Steam Early Access! Primeira coisa que eu quero deixar bem claro do Dead Age, e vocês já devem estar observando isso pela qualidade dessa grama sensacional aqui, é que não é porque ele está em acesso antecipado que isso está assim, tá? Eu tenho quase certeza... Olha, ele está no Alpha 0.62. Eu tenho quase certeza que as condições de design são uma mera restrição orçamental por parte da equipe, porque o jogo em si tem um potencial muito grande. Eu fiquei umas boas horas jogando o Dead Age, e eu fiquei impressionado com o que eu vi. Já está com os settings do jeito que eu queria, ele só tem alemão e inglês, ele não tem português, porque, bom, o jogo é alemão, né? Então, vamos lá, da Play Game, eu já tenho aqui uma partida que eu estava jogando... Nossa, eu comecei a jogar isso meados do mês passado, só agora que eu estou revendo de novo, mas vamos lá. E já foram sete dias de jogo, sete dias não é pouco em relação ao tempo que você fica jogando para chegar nesse sétimo dia, fora que, né, você pode parar para conferir coisas e tal. Eu acho que eu provavelmente devo ter levado umas duas horas, três horas. Eu fiquei um pouquinho mais de tempo olhando como ele funcionava. Então, por isso que eu perdi mais tempo. Então, se eu tenho, acho que provavelmente mais cinco horas de jogo é muito. Tá? Então, vamos lá. Dia sete. Então, de cara, a gente vai ter, toda vez que começa um dia, a gente vai ter um pequeno resumo do que que foi adquirido, do que que foi perdido durante aquele dia que se passou. E, nesse caso aqui, os sobreviventes voltaram ao acampamento com as seguintes coisas. E aí tá lá, rações nenhuma, materiais nenhum, ferramentas nenhuma. E os seguintes itens foram fabricados. Duas rações... Não, dois itens foram fabricados. E rações caçadas, quatro. E os seguintes itens foram utilizados na virada da noite. Cinco rações, doze materiais e três ferramentas. Ou seja, é uma forma de você ter uma ideia do que que você está gastando de mais e do que que você está gastando de menos, digamos assim. O que que você não está fabricando? O que que você não está fazendo? Tá? Pra quem não conhece o Dead Age, que está em acesso antecipado, o jogo é, basicamente, um jogo de sobrevivência, zumbi, mas em que você precisa trabalhar como gestor de um grupo. Só que ao contrário de outros jogos, como o Safe House Diaries, que isso tudo fica apenas em texto, ou, por exemplo, Ice. Ice é um jogo desse jeito também. Ice, I-C-Y, né? É um jogo também de sobrevivência com uma temática muito parecida com a desse aqui, com a do Safe House Diaries. E a diferença é que esse aqui, os combates, são visualizados na forma que a gente vê em jogos de JRPG. Ou seja, RPGs japoneses que você tem um combate por turno e você precisa escolher as habilidades, tem um gasto de energia, mana, etc. Pra você poder enfrentar os inimigos, que também são variados por tipos e as áreas que você está frequentando. Mas tudo isso a gente vai ver com calma quando a gente chegar no devido momento. A Stout Figure visits the camp. Então, a figura está arrancuda, né? Visita o acampamento. Ele está passando, oferece para aumentar o nível de um dos membros da sua equipe em troca de duas rações. Eu tenho sete. Eu, obviamente, vou aceitar a oferta dele porque qualquer treinamento é bem-vindo. Ah, mas você vai gastar ação? Você não está com pouca ação, etc. Sim. Mas, dentre as coisas que a gente tem no jogo, é uma delas que é mais tranquila de conseguir, principalmente quando você manda os caras caçarem. Então, vamos lá. Bell, que estava com o nível mais baixo, botei o Bell para treinar. Treinou profissionalmente e ganhou um nível. Chega o amanhecer e os sobreviventes tiveram a oportunidade de recuperar 20% da vida deles. Quest Successful. Ok. Fabricar uma arma. Isso é uma missão que eu já estava tentando fazer desde o início do jogo. Mas, saí de Quest, na realidade, era fabricar uma metralhadora Uzi. Aqui, a Trish está me agradecendo. Bom trabalho. A nova arma vai ajudar a gente a defender o acampamento. Lembre-se de fazer isso de novo, de vez em quando. Porque, quanto mais você fabricar, mais você fizer as coisas, você vai se empenhar melhor no trabalho de Outfitter. E vai conseguir agariar melhores resultados. Você estava prestes a falar com a Trish na cantina. Quando um outro sobrevivente entra na sala de reunião, ele parece meio preocupado e dá uma gesticulada com a cabeça para saudar você. Talvez você possa me ajudar. Eu estou procurando por alguém para me acompanhar. O nome dele é Hank. Nós recolhemos o Hank hoje de manhã e parecia estar muito transtornado. Você deveria falar com ele aqui na cantina. Aí, beleza. A gente tem vários setores do do mapa, não mapa, né? Da mesa de preparação. A gente tem a cantina, a gente tem o mapa do jogo em si. Tem os desafios, os empregos, os trabalhos. Emprego não, né? Não é emprego porque ninguém tem carteira assinada. Os serviços que as pessoas precisam fazer no acampamento. A loja, tá? Então, a gente vai primeiro dar uma olhada aqui nos desafios. Vamos por partes. Para vocês verem que ele é um jogo bem detalhado para o estilo de design dele, tá? Eu realmente não esperava que ele fosse um jogo tão detalhado. É aquele negócio que a gente às vezes acaba julgando o livro pela capa em vez de pegar e jogar o jogo, né? Ah, mas tá em excesso antecipado. Ah, é um desenvolvedor pequeno. Ah, não sei o que. Vai ser uma merda. Não. Pega e analisa com calma para ver se vai valer a pena ou não. Na minha opinião, sempre vou falar isso, vou repetir de novo. Se você tá jogando um jogo e você não conseguiu desgrudar dele em duas horas seguidas que você tava jogando, você não tem direito de reclamar de que você queria ter dado reembolso no jogo porque o jogo conseguiu o objetivo dele que foi entreter você por mais duas horas. Então, se você pegou um jogo e ele já está se provando ruim logo de cara, então aí beleza. Você tem duas horas para poder decidir isso. Então aqui em Gear Equipamento a gente vai ver que você tem diferentes tipos de itens que você pode levar com o seu personagem e cada um deles vai ser alocado numa área diferente do equipamento dele. Além disso, você vai ter pedaços, partes, peças que vão ser utilizadas para construção de outros itens novos. Ok? E aqui ele vai te mostrar quais são os slots do jogo. Engineering Supplies, PES, Medical Supplies, Munição, uma pistola, uma range de weapon, uma arma de distância, uma arma de curta distância, sua luva, sua mão. Então, nesse ponto ele lembra muito um Action RPG, ele lembra um Diablo da vida em que você vai equipar cada vez mais os seus personagens com equipamentos melhores. Não são todos os JRPGs que tem isso, mas a grande maioria de bons JRPGs tem esse tipo de característica também. Strength, Health, Constituição, não tem a precisão? Cadê? Aqui, Perception, ah não, Perception é para você poder, não, tá certo, a precisão é Perception, tá certo, é isso mesmo, tá aqui, Increase Perception, Resulting, Increase Damage, aqui é o dano, a distância, aqui é o dano por tocância, aqui são os críticos, aqui é a defesa, você tem defesa e resistência, RPG normalmente tem resistência, né, com os tipos de danos variados, movimentação, deixa eu ver aqui, reflexos, chances de você causar um ataque preventivo, adicionalmente, chance também de bloquear, aumenta para cada ponto de reflexo, aqui está Força, ok, beleza, e Status também, se você tiver alguma condição afetando o personagem, vai estar aqui, você pode ir trocando os personagens direto daqui também, só que aqui é só a parte de Gear, você ainda pode ir em Medical Help, que é uma área separada só para você usar os equipamentos médicos, daí você tem Combat Skills, que é onde você vai gastar a pontuação para melhorar as habilidades dos seus personagens e essa progressão é baseada no nível do próximo, tá, então, por exemplo, aqui eu tenho 5, quer dizer que o próximo vai custar 6, tá, 6 pontos para poder colocar o meu combate corpo a corpo em nível 6, por exemplo, se eu quiser pegar Shotgun, eu não tenho nada, vou gastar 1 ponto, vou ter o primeiro nível, gasto mais 2 pontos para ter o segundo nível, mais 3 pontos para ter o terceiro nível e assim vai indo, cada um dos quadradinhos verdes mostra uma habilidade nova que você vai ganhar, pode ser uma passiva ou ativa, tá, Job Skills é a mesma coisa que Combat Skills, porém, são voltadas a habilidades que são utilizadas no acampamento e não combate em si, né, aqui nós temos os tipos de serviços que você pode fazer no lugar, você não é obrigado a Min Max, ou seja, você não precisa colocar o seu personagem no máximo de uma determinada perícia e o outro no máximo da outra perícia, na realidade não, eles podem ser levemente competentes em áreas adicionais de uma que você está direcionando, e aí, obviamente, você vai escolher qual tipo de serviço que eles vão fazer, o jogo não vai deixar você fazer coisas que ele não tenha perícia, por exemplo, o meu personagem não tem Medical, não tem o JobSkill Medical, então não vai ter acesso à aba de Doctor, mas, por exemplo, eu tenho uma doutora, a Liz, ela não tem acesso a Blacksmith, não tem acesso a Hunter. Você tem umas estatísticas gerais do que você já fez, né, e ela é baseada por Run, ou seja, por partida. eu vou jogar como FTL, como, sei lá, todos esses jogos que eles têm uma historinha de sobrevivência e que se você morrer em algum ponto você vai ter que começar de novo nisso, todos eles normalmente têm, né, o Binary of Isaac, você tem as estatísticas daquela partida. Então, no Current Run eu vou ver as da partida, Best Attempt é a sua Best Run, a sua melhor tentativa. daí eu tenho aqui os desafios de combate, eu posso ir trocando pra ver os diferentes tipos de desafio que tem rolando até agora. O padrão que tem sempre no jogo são os achievements, as conquistas, mas eu tenho aqui disponível quatro de combate, aí tem aqui Rager Fighter, ou seja, eu tenho que matar três Ragers, Rager Killer mata dez, Wolf Fighter mata três lobos, dez, entendeu? E assim vai indo, Survival Expert, sobreviver por dez dias ou mais, ganha uma medalha, sobreviver até pelo menos o dia vinte, ganha duas medalhas. Conforme você vai liberando pedacinhos da história, esses desafios vão se acumulando, e aí você vai poder ter um controle maior do que você está fazendo. em shop eu posso comprar itens com os personagens, essa lojinha vai melhorando, ok? aqui ó, Merchant Buys and Sells Gear for Materials Goods are restocked every three days. Então, cada três dias aparecem coisas novas, Engineering Supplies, se eu quiser comprar, Weapon Upgrade Kit, e é tudo na base do escambo, você vê que eu preciso dar esses Materials, né, que a gente acumula para poder pegar esses específicos. Sobe de nível Neném, ela subiu de nível aqui, a Liz, tá com, eles estão com o HP um pouquinho baixo, aqui tá a barra de experiência, eles dois aqui estão com o HP um pouquinho baixo, em relação ao que a gente tem de total, 420 de vida, né, 405, já deu uma queda considerável, porque isso aqui te mantém vivo no jogo por um bom tempo, vocês vão ver já já. Então eu tenho sete pontos para colocar aqui com a Liz, e esses sete pontos precisam ser divididos entre Combat Skills e Job Skills. Você não, você não ganha separado, você não ganha sete e sete, você tem que escolher bem onde você quer colocar, é meio perigoso. Como a Liz é muito boa com Handguns, eu quero que ela continue sendo muito boa com Handguns, eu vou colocar os pontos dela aqui. Só que se eu colocar aqui, ela vai, vou gastar 4 pontos, ela vai ter nível 4, não vou conseguir subir o Magic dela para nível 5, porque aí, aqui eu vou liberar a Epinefrina, que aumenta a força dos aliados em 50% por 2 rodadas, por 2 rodadas, gastam Action Point. Aí eu vou ter que medir, será que vale mais a pena eu colocar um quarto nível de Handguns, que vai aumentar o meu Perception em 8, enfraquece os inimigos, usa menos munição, etc, ou garantir a vida dos outros. Aí a gente vai ter que começar a comparar com o que o resto da galera tem, para ver se vale a pena. Ela é a única que tem uma arma boa, o Bill tem a Shotgun, mas assim, de Ranges Attack, eu acho que é a melhor pessoa que realmente acaba sendo ela, porque eu quase não uso a pistola com o meu personagem. Então eu vou, provavelmente, aumentar o Handsgun dela, para economizar um pouco as balas. Sobraram 3 pontos, eu ainda não aceitei, posso sempre reverter, o que é legal também, e aí ele vai perguntar se eu quero manter, porque ele não vai deixar eu trocar de aba sem decidir. Então, por exemplo, eu posso reverter e trocar para outra para conferir antes, mas uma vez que eu já coloquei algum ponto, eu tenho que aceitar. Então, por exemplo, lá eu vou gastar 4, vai sobrar 3, 3 eu posso botar 2 e 1 aqui, no Insurval. É legal que o Critical Hit vai aumentar em 2, parte dela, e eu posso colocar Canning, de repente, colocar um Canning, sobram 4 pontos, sim, Handsgun, acabou, já está feito. Beleza? Você vai vincular os personagens a determinadas missões e isso pode prender a sua decisão do dia por conta de, ah, eu quero levar esse cara, esse cara é muito bom, não, mas ele quer que eu faça essa missão com ele primeiro, então, tem que ir em um outro lugar antes com ele, antes de liberar ele para não ser um personagem preso à missão. então, tem aqui na cantina o Hank, falar com ele, eu tenho o Merchant, sell a cap to the smuggler waiting in the cantina, então, eu tenho que vender um boné, não vendi, hoje é o último dia, cap, eu não tenho, eu não tenho recursos suficientes que são old clothings, são pedaços de pano velho, roupa velha, tinha que usar 4 para poder fazer o boné. Aqui no shopping, poderia ter, de repente, vendendo old clothing, não tem, tem esse undershirt. Uma coisa que eu sinto falta nesse jogo, é a desconstrução de itens, e você poder destruir determinados itens para conseguir material, seria interessante, porque, se você precisa de roupa velha, que mal faria você usar o pano de uma undershirt para poder fazer o boné, eu não vejo mal. O Chroma Squad, por exemplo, faz isso muito bem, você poder reaver os itens. não vai dar para fazer aquela missão. Mission. Vamos lá, o que você tem para mim? Ih, aconteceu alguma coisa com a esposa dele. Nós nos separamos, eu estou querendo procurar ela, eu preciso de ajuda. Quero procurar na via expressa, na estrada. Hank looks at you, hopefully you don't want to disappoint him and express for today's adventure. Beleza. Então, location. Ela não pode estar muito longe, talvez ela tenha esse barricado dentro do carro. Ela é bem durona. Can't hurt being that way in this new world. Loss. Se separaram, é a gente brigou. É muito sensível. Passamos por muito estresse com tudo que aconteceu. Ela acabou indo embora quando começou a gritaria. beleza. Então, vamos, agora sim. Travel. Então, você normalmente tira o nível da área. Então, está aqui, highest area reached 13. Quer dizer que os meus personagens, eles têm condições de aguentar um desafio até nível 13, mesmo estando em grupo. Já aqui, na highway, eu fui até 9. Uma outra coisa que também vai influenciar a decisão de qual tipo de mapa você vai viajar, é o tipo de coisa que você encontra naquele cenário. Frequent finds. então, frequentemente a gente encontra componentes médicos, roupas velhas, partes de arma velha. Então, seria interessante aqui, por exemplo, fazer o boné, mas agora a missão do boné já não vai rolar mais, não vou conseguir fazer. Já aqui, eu encontro comida, material e invólucros de balas, ou seja, se eu quiser fazer munição, eu provavelmente vou querer vir no bosque de dia. Então, vai depender muito do que você está precisando. Vamos lá. Lydia, você está por aqui? Começa a gritar desesperadamente pelo nome da sua esposa. Isso faz você lembrar de si mesmo como você gritava o nome de sua irmã. Você engole saliva e espera que a Lydia esteja bem melhor do que a Lily. Ok, então nós estamos aqui em área 1 de 20, ok? Highway Day. Como a gente viu anteriormente, eu cheguei até o 9 no máximo. A gente vai andando para ver se a gente encontra a esposa do Hank. E aí a gente tem aqui os tipos de inimigos que a gente vai encontrar na área 1 da Highway. Unsteady Vagrant nível 2 e uma Undead Nurse. É importante você saber os tipos de zumbis que você está enfrentando porque eles têm habilidades e eles são sempre os mesmos zumbis. É característico, você precisa... Ah, mas é ridículo. Porra, zumbi, enfermeira, vai ressuscitar o cara. Cara, Suspension of Disbelief é um jogo. A premissa dele é ser parecido com o JRPG. Você tem que considerar os tipos de inimigos que você está enfrentando para poder lidar com a situação. Então, por exemplo, vamos ver aqui. Comigo, eu posso tentar bater e aí eu tenho tipos diferentes de ataques e o custo em Action Points está embaixo. aqui ó, um, um e um. Não, esse aqui é zero. Desculpa, ataque normal é sempre zero. Breakthrough é um pancadão forte, causa 80% do dano, reduz a defesa do alvo em 75% por duas rodadas. Beleza? Temos o Eliminator que vai dar uma banda, é um chute que causa 50% metade do dano, tem 75% de chance de nocaute do alvo e se eu causar um crítico é 100% de chance de nocaute e também gastam um ponto. Eu normalmente começo com um Eliminator num personagem importante, por exemplo, vou dar aqui um Eliminator na Undead Nurse, aqui você pode escolher qual é o que vai levar. Boom, ela caiu. Ela vai ficar um tempinho ali no chão e não vai poder usar as habilidades dela. Está aqui ó, Knockout, duas rodadas, perde a consciência por um round. Vamos agora com a Liz, tenho Handgun, eu não tenho munição, então teria que vir em Backpack, procurar munição aqui, eu não tenho munição, mas se eu tivesse munição eu pegaria essa munição e equiparia. Ela ia vir pra cá e eu ia gastar uma rodada do combate fazendo isso. Então a gente vai ter que bater. Poderia usar um Magic, acho que eu vou usar um Magic, um Magic eu tenho aqui prontidão de combate que eu vou usar nela mesmo e aí isso aqui vai me dar um ponto a mais de ação, se eu já comecei com menos agora eu vou ganhar o normal da rodada e mais um. Por exemplo, o Rank está com um de quatro pontos. Então se eu quisesse utilizar uma outra habilidade mais cara, por exemplo, se bem que aqui o Breakthrough custa um um também. Eu vou fazer outro Combat Readiness aproveitando que a Enfermeira está no chão. e agora eu posso dar um Eliminator no outro. Ele não caiu. Você vê que ele está bloqueando os ataques ele toma menos dano. A gente já vai fazer o que? A gente vai tentar reduzir a defesa dele com o Breakthrough. Vou dar o Eliminator nela de novo. Pronto. Beleza. Agora a gente só precisa continuar batendo na Undead Nurse para ela morrer. Ok. Como eles eram nível baixo, não teve problema nenhum. Old Weapon Pot vou levar comigo. É o Lute. e eu esbarrei com um garotinho esfomeado está pedindo ajuda. Posso dar comida para ele, posso oferecer assistência médica ou posso ignorar. A gente não está com muita comida não vou ficar oferecendo comida torta e direita assim não. Então eu vou oferecer ajuda médica. A Lisa é médica. Ela pega lá o equipamento dela começa a tratar do garoto. já começa a aparecer melhor. Consegue levantar e ir para a família dele. Agradece. E deixou munição. Olha só. Beleza. Então a gente pode dar continuidade para a próxima área e assim vai indo. Entendeu? O jogo vai continuar avançando. Você vê que o cenário mudou um pouquinho atrás e tal porque eles estão avançando pela estrada. a única coisa que me incomoda do jogo é essa repetição que é imposta você precisa fazer para poder avançar na história que você tem que enfrentar muitos inimigos em várias áreas para você poder avançar no jogo. só que ao mesmo tempo é o tipo de coisa que se espera num jogo de RPG num JRPG. Entendeu? Vamos bater na cheerleader. Eu quero saber se vocês já deduziram o que a cheerleader faz porque é bem óbvio se a médica cura wave 1 de 2 então às vezes vai acontecer isso também você aqui ó sobrevivência Lydia my god it's really you eita chamo a Lydia aí o pessoal eu não quero me meter não mas tem uma horda de zumbis chegando Lydia você consegue lutar? I found a pistol encontrei a pistola consigo aguentar as pontas mas só tem algumas balas sobrando dá ela aqui Lydia I'm the man I'll do the shooting caramba eu não acredito nisso eu não acredito no que eu acabei de ler eita que legal detriggering detriggering e aí ela fala você você não consegue acertar nem o canto de um celeiro isso é uma expressão em inglês the broad side of a barn você não consegue acertar nem normalmente é uma coisa grande acertar nem que tivesse na frente do seu nariz exatamente baixo debaixo do seu nariz isso aí toma de novo de novo de novo cai 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 não vai cair será que o jogo tem isso é uma coisa que eu nunca me parei para me perguntar se esse jogo tem quando não acumula o efeito diminishing returns então você tem por exemplo um golpe que você dá um efeito uma habilidade que você dá no cara se eu atordoar e eu tentar atordoar de novo o jogo oferece uma resistência bônus para aquele mesmo alvo para ele não ser perma stunted ou seja para ele não tomar o mesmo efeito de novo se você utilizar a prontidão de combate o combat readiness também existe uma redução no dano que você leva então também tem uma segunda utilidade além de você ganhar um action point também tem uma segunda utilidade que é a redução do dano lona acabou a gente conseguiu aqui um magic kit time to head back hora de voltar e aí que ele fala Lidia não acredito na nossa sorte como somos sortudos que bom que eu estava aqui para poder te salvar e aí eu já gostei da resposta da Lidia olha aí esse female empowerment rolando aí eu consigo me cuidar sozinha agora tem um lugar para eu poder descansar para botar meu sony em dia nós temos um acampamento é para lá que nós vamos e eu consegui Hank's Better Half 100 XP dois tools sobreviventes voltam acampamento nenhuma ração nenhum material nenhuma ferramenta porém não houve fabricação mas a gente mandou o Bill caçar então agora voltando está ali rações caçadas 5 então agora a gente tinha 5 podia ter dado aquela comida para o moleque está vendo demole podia ter deixado o garoto mas eu acho que ele ele se deu melhor com o tratamento médico porque eu tinha uma pessoa preparada para aquilo do que com comida esse é o Dead Age eu espero que vocês tenham gostado eu achei muito interessante a premissa do jogo está em acesso antecipado e eu não sei eu não sei se vale a menos que você goste bastante de jogos de zumbi jogos de RPG desse estilo JRPG eu não sei se vale o o preço tá certamente se o jogo se concluir completar vai realmente começar a ser uma coisa interessante para a galera que aprecia esse gênero mas vocês estão vendo que ele já está bem avançado ele já está num estágio bem avançado tem bastante coisa de história aleatoriedade progressão dos personagens fabricação tá tá bem avançado mesmo eu me pergunto o que mais eles vão incluir no jogo que está faltando mas é isso aí a gente fica por aqui um grande abraço até a próxima tchau 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 tchau